Diana Barroso, os analistas entendem que a Carmen Lúcia vai seguir a mesma linha de Alexandre de Moraes e fará interferências nas redes, para não dizer outra coisa, a gente sabe muito bem o que eles gostam de fazer por lá, né Fabi? Boa tarde. Boa tarde Guilherme, boa tarde Serrão, boa tarde a todos aqui do Sem Rodeios. Não é surpresa nenhuma, né? A gente sabe que de fato o Alexandre de Moraes não saiu do poder, principalmente em relação ao tribunal, já que ele criou aquele órgão que nos vigia, está à frente dele, junto com a AGU, advogado-geral da União. Todo mundo sabe que é o Messias, o famoso Bessias, aquele moleque. Ai gente, desculpa, mas a gente está sem paciência. Mas aquele senhor cresceu, envelheceu, está lá igual um dois de copas, censurando quem pode, perseguindo pessoas. Esse não é o papel da Advocacia-Geral da União e por isso o tamanho desprezo que eu permaneço tendo por esse senhor. A gente sabe então que o Alexandre de Moraes, ele está à frente daquele outro órgão junto com a AGU. A AGU não é papel da Advocacia-Geral da União. Quando eu digo que não é papel, não é papel constitucional, pessoal. Então quem está violando a Constituição nesse exato momento no Brasil são agentes da lei, são agentes constituídos, são agentes que representam instituições. Então a gente aqui é muito a favor das instituições. E é por isso que a gente mantém a indignação em alto nível. Porque são pessoas que estão à frente de cargos, que estão fazendo uma verdadeira balbúrdia no Brasil. A gente está... Eu acho isso o tema mais grave de hoje. A ministra Carmen Lúcia não é capaz que ela não tenha olhos humanos, que não tenha coração humano, para perceber o que está ocorrendo no Rio Grande do Sul. E esse pessoal todinho parece que dia, noite, noite e dia só pensam em regular as mídias sociais. É um absurdo. Se não fossem as mídias sociais nessa tragédia aqui no Rio Grande do Sul, teria muito mais mortos, teria muito mais gente passando necessidade. A corrente do bem que se levantou no Brasil, com fake news, sem fake news, lá na ponta, para quem está precisando, chegou a ajuda de verdade, cidadão comum. Eu estou com... A gente está, desculpa a palavra, mas muito cansado. De saco cheio dessas instituições, querendo pregar algo que não tem nem no código penal. Meus amigos, então faça o seguinte, faça plantão e legislem a respeito de fake news. Legislem. Porque está muito ridículo isso. A gente está ficando doente, a gente está ficando mal. Porque vocês aí que estão sentados no poder, são um bando de covarde, um bando de gente sem escrúpulo, um bando de gente sem decência. Todo dia aqui a gente é obrigado a receber um monte de mensagem de gente precisando de ajuda. E quando a gente vai ajudar ainda esses cretinos, tem a capacidade de falar que a gente está praticando fake news, que a gente está fazendo, atentando contra o Estado democrático. Vocês estão malucos? Vocês estão ficando malucos? Eu estudei direito faz 20 anos, eu sou formada em 1997, tá? E vocês aí do outro lado, esse Bessias, que é um bebê no direito, está achando que ele é o quê? Gente, a gente não vai ficar mais quieto. Pode vir com perseguição, pode vir com ação, pode vir. Não dá mais. É o Estado brasileiro sufocando o brasileiro que é do bem. O brasileiro que verdadeiramente trabalha. O brasileiro que prega o tempo inteiro pela legalidade, que prega o tempo inteiro pela polícia, pelas forças armadas, pelo cidadão que é contra bandido. Vocês estão ficando malucos? Vocês estão tratando a gente como se a gente fosse os bandidos desse país. Os bandidos desse país, está governando esse país e ninguém, ninguém mais vai aguentar. Desculpa meu tom, Guilherme, mas não tem outro tom para falar. A Gazeta do Povo, eu sei que eu sou livre para falar isso. E é na Gazeta do Povo que a gente vai levantar essa bandeira de ajudar o próximo, mesmo com o peso do Estado, perseguindo pessoas. Está vergonhoso, está ridículo. A popularidade do governo Lula está no pé, porque ele é um péssimo governante, porque ele maltrata o brasileiro, porque ele está dando de costas para o Estado do Rio Grande do Sul, que, aliás, neste exato momento, começa a chover forte. Novamente, infelizmente, em Porto Alegre, a temperatura está caindo. Então, pelo amor de Deus, eu peço, parem com esse mimimi, canalha. E nos ajudem, nos ajudem como brasileiros. Depois a gente discute essa questão de política babaca que vocês estão inventando. Extremistas são vocês. Vocês não têm coração, desculpa. Mas eu, realmente, para mim... Está certíssima. Aqui a gente tem a liberdade para falar o que a gente bem entender. E você está corretíssima no seu desabafo. Infelizmente, a gente não pode contar com os políticos, nem num momento de tragédia como esse. Pelo menos nós temos o povo que tem feito a parte deles e também dos políticos. E nós estamos aqui com Paula Marisa, participação especialíssima. Eu queria até aproveitar, Guilherme, e fazer algo que é de utilidade pública muito importante, que eu acabei de verificar aqui, que o governo federal acabou de assinar uma portaria pela ANTT, aquela que estava, então, não se sabe se estava mutando, mas eu vou explicar primeiro a história, depois eu vou dizer qual a portaria e dar orientação, porque isso é realmente muito importante nesse momento. A ANTT estava parando os caminhões, acho que isso foi um ou dois casos só, em relação à multa por excesso de peso. Foi o que foi dito pelas pessoas, e eu confio mais nas pessoas, vocês vão me desculpar. Mas o que estava pegando era a nota fiscal. Então, eles disseram que eles liberavam, mas que multava. Depois disso, uma outra informação veio, que as multas seriam canceladas. E agora a gente tem uma evolução aqui do monstro, que graças a Deus é para melhor. Então, você está fazendo alguma doação, que vai mandar algum caminhão, para evitar esse tipo de problema, você vai imprimir e levar consigo essa portaria aqui da ANTT, que é de hoje, a portaria número 110, de 8 de maio de 2024. E aí ele fala algumas coisas, mas o que é mais importante aqui para destacar, que eles liberam, atribuir atendimento prioritário e dispensar dos procedimentos de fiscalização nos postos de pesagem veicular, em todas as rodovias federais concedidas. Os veículos de transporte rodoviário de cargas, que transportem donativos ou destinados ao atendimento da população atingida pela calamidade pública decretada pelo Estado do Rio Grande do Sul. E ali dá outras providências. Então, eu vou repetir, depois eu posso deixar, e a Gazeta do Povo coloca nas mais diversas mídias, porque tem que imprimir essa portaria, vai que vai, que o policial ali da ponta não está sabendo disso, então é importante. Portaria DG, que é a ANTT, portaria DG, número 110, de 8 de maio de 2024. E o que significa isso? Deixa eu só voltar para vocês. Significa também que existe, então, se houve a publicação de uma portaria para realmente evitar que donativos sejam parados, além do tempo, que talvez seja primordial, talvez não, é primordial, evite essas multas depois, processo administrativo para cancelamento dessas multas. Então, você aí que estiver no transporte e organizando isso, faça, imprima, leve consigo e saiba que isso é uma portaria do governo federal. Então, nós temos aqui um reconhecimento de que algo estava ruim. Bom, agora partindo, então, para os outros assuntos, Guilherme. A notícia é realmente real, de que Porto Alegre volta a chover. A gente sabe que as condições são péssimas, que tem bairros alagados, as cidades em volta estão alagadas. Então, algumas também notícias que acho que são importantes de utilidade pública para as pessoas que estão resistindo a deixar suas casas. Né, Paula? Sei que a Paula nem deu tempo de eu falar. Paula está precisando de alguma coisa, porque a gente está igual maluco nesses dias. Mas, Paula, se precisar, estamos aqui, aliás. Mas a orientação é para as pessoas deixarem as suas casas, as suas residências. É basicamente aí porque a chuva volta e agora tem o frio e muita gente está tentando ficar ali para proteger suas residências. Eu sei que é difícil a gente falar isso, mas o momento é de priorizar a própria vida. Então, por favor, tenham essa sapiência nesse momento que é tão difícil para os gaúchos. Eu também vi vários barcos de pescadores, de pessoal ali local, que estão fazendo um trabalho importantíssimo. E eles estão pedindo, neste momento, combustível e água potável para esse pessoal que está indo fazer o resgate. A Defesa Civil havia encostado ali no bairro de Matias e parece que a situação ainda está sendo organizada pelos voluntários. Também eles precisam de veterinários, porque estão pegando os pets, levando... São vários tipos de pets, até cavalo. E precisam ali manter os pets também em segurança. Depois a gente espera que se promova o encontro aí de donos e pets. Assim como de crianças que estão sem seus pais, essa situação também é verdadeira. Então, essa é a realidade. Em relação ao repasso que você perguntou, diz o governo federal... E quando eu falo diz, é porque realmente eu não confio no governo federal e tenho todo o direito de não confiar. Mas que ele está, então, fazendo ali, através de uma medida por decreto legislativo, colocar à disposição um dinheiro do governo federal, que já estava alocado 3 bilhões e meio e tem mais um tanto ali que estão se protificando. Mas a gente tem que agradecer aqui aos deputados de direita que estão lá falando. Eu até falo aqui o nome do Marcelo Van Rappen, que eu vi que ele está fazendo um excelente trabalho, inclusive de denúncia dessas perseguições. E parece, então, que vai sair um dinheiro. Mas, como disse a Paula Maris, é muito simples, gente. As prefeituras não têm nem local, não têm papel, não têm máquina de escrever mais. Não é nem computador. Então, para fazer essa alocação de recursos, precisa otimizar, viu, governo federal? Não basta colocar, não. Tem que entrar em contato na ponta com os prefeitos. Os prefeitos têm que se organizar e ver qual o meio, então, que vai otimizar o envio desses recursos federais, que não é nenhum favor, aliás. É dinheiro nosso, do contribuinte, que está sendo destinado para a maior tragédia que nós já presenciamos no Brasil. E que, infelizmente, parece que ainda não vai parar, não vai ser estancada. Então, eu vou fazer aqui, aliás, eu preciso até corrigir uma informação. Eu, aqui na minha ira, falei que eu tinha me formado em 97. Não, gente, 97 foi quando eu comecei a faculdade. Não importa, eu me formei em 2002. Mas são bastante, já é o bastante para jogar na cara aí desse pessoal que está se achando o máximo no direito, que a gente está todo mundo unido para preservar o direito das pessoas à vida, que, inclusive, é um direito constitucional. Direito à saúde, direito à proteção do Estado, tudo direito constitucional. Vocês que têm a etária pela Constituição, está aí, jogada na cara a Constituição Federal. E ninguém aqui que foi perseguido também vai ficar sem defesa, tá? Vocês não pensem que, dessa vez, a gente está igual a outros tempos aí. Não, é uma situação bem diferente. E quem está levantando a verdade, continuará levantando a verdade. A jornalista do SBT permanece dizendo que ela diz. Parabéns à jornalista e parabéns a vocês, todos que estão cobrindo em loco essa triste tragédia que não é fácil fazer esse trabalho de jornalismo, né? A gente sabe que não é. Então, Guilherme, essa situação é importante, essa portaria é importante, graças a Deus, obrigada aí, governo federal, mas imprimam, levam e façam isso, compartilhem isso nos grupos, essa informação aqui, tá? De que existe essa portaria, que se alguém for parado em algum posto da NTT, da Agência Nacional de Transportes, até faltou uma das siglas, mas isso não é importante, mas você imprima e informe o fiscalizador ali da ponta que o próprio governo federal já deixou donativos passarem sem a fiscalização. Por que não, muito disso, gente? Não é, tá bom? Não é. E aqui fica meu apelo. Ao Exército, né? Às Forças Armadas, como um todo, à Segurança Nacional, que é algo específico, enviem policiais e peçam, por favor, por gentileza, por obseco, para eles não serem truculentos com a população que está sofrendo tanto, tá bom? Que guardem a truculência para quem está lá também, que é bandido, tá? Bandido tem que ser tratado com truculência. Agora, cidadão comum que está passando muita necessidade, tenham misericórdia, sejam humanos. E é isso o meu pedido por enquanto. A podridão, a Rede Globo, passou de todos os limites. Nosso estado do Rio Grande do Sul está passando pela pior tragédia da sua história. Mais de 300 mil pessoas desabrigadas, incontáveis números de pessoas que estão desaparecidas e mortas, cidades inteiras que foram devastadas por essas chuvas. E o que a Globo faz? Primeiro, no dia de poder divulgar para toda a população do Brasil o que está acontecendo, para que o mundo possa se mobilizar e ajudar o Rio Grande do Sul, eles preferem focar no show da Madonna. Um show de promiscuidade, vulgaridade. No dia seguinte, quando eles viram que estava pegando mal o fato de não estarem divulgando o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, manda o William Bonner para lá, no avião da FAB. Como se se importassem com o que está acontecendo? Só que duas coisas chamaram a atenção nessa tragédia. A primeira, foi a população que se mobilizou por conta própria para ajudar uns aos outros. E segundo, o total fracasso desse governo em poder fornecer a ajuda necessária para o Rio Grande do Sul nessa área. Completo fracasso. A marca desse governo agora está cravada no coração de todo o povo brasileiro com a displicência, a incompetência desse governo em ajudar o Rio Grande do Sul. E aí, a população do Brasil, do Rio Grande do Sul, começou a divulgar os absurdos. Como, por exemplo, que caminhões carregando suprimentos, remédios, comida, cobertores, estavam sendo parados por uma agência do Golula, do governo federal, e sendo multados no momento de tragédia, de sofrimento. O que a Globo faz? Ela vai lá e solta essa matéria. Mas um dos casos mais alarmantes e que assustou boa parte da equipe que está prestando socorro agora às vítimas do Rio Grande do Sul, uma dessas fake news dava conta de que os caminhões de doação estavam sendo barrados no Rio Grande do Sul porque não tinham nota fiscal. É de uma irresponsabilidade. Como se a decisão não fosse o bastante, o secretário da comunicação, Paulo Pimenta, aciona a Advocacia Geral da União para processar quem está falando que o governo é incompetente. Entende agora por que eles querem tanto regular as redes sociais? Então eles determinam que vão processar. E várias pessoas estão sendo agora processadas, provavelmente vão cair em inquéritos, vão ter que responder, podendo ser condenadas. Dizendo que, na alegação do governo, é que é tudo fake news, que os caminhões não estão sendo taxados, não estão sendo parados nem multados. Só que aí, o SBT vai lá e solta essa matéria. Uma grave denúncia em meio ao maior caos da história vivido pelo Rio Grande do Sul. Milhares de pessoas perderam tudo. estão fora de casa e dependem de doações. Os brasileiros se unem, formam correntes de ajuda, todos unidos pelo Rio Grande do Sul. Enquanto isso... A NTT estaria barrando caminhões de defesa civil... Com ajuda humanitária. Porque não tem nota fiscal, e um caminhão parece que está um pouco acima do peso. Dos quatro que a gente tem aí. Das poucas estradas que ainda dão acesso a cidades mais castigadas, em uma delas, o Tanahora flagra uma cena simplesmente revoltante. Caminhoneiros e voluntários que levam doações são parados em fiscalização e multados. O caminhão é para 55 mil quilos, tá? Eu fui multado com 39 mil quilos. Entendeu? E mesmo acompanhados da defesa civil e com documentos sobre as cargas, saem do local notificados. A gente já foi notificado de uma multa de 200 reais. Olha a vergonha que é para a Rede Globo. A maior transmissora do Brasil, o maior canal de televisão, a maior divulgadora de informação é a maior produtora de fake news. Agora eu pergunto. A Rede Globo vai ou não vai ser colocada no inquérito das fake news? Porque essa fake news pode ter custado vidas. A partir do momento que eles mentem, falando que é mentira, nenhum caminhão estava sendo multado, muitas pessoas podem simplesmente ter parado de enviar suprimento para lá. Vai ou não vai ser colocado no inquérito das fake news? A Natuza Neri, a Rede Globo e toda essa podridão da Rede Gumball de televisão. É uma vergonha o que esse canal faz. E é uma vergonha qualquer pessoa que ainda acha que se informa assistindo a Rede Globo. No momento de sofrimento, ao invés de ajudar, eles criticam quem está ajudando, como é o caso do Pablo Marçal. Inquérito das fake news para essa emissora urgentemente. Mas é verdade, eles querem regular a internet só para que eles tenham o monopólio da desinformação. Eles não querem que pessoas comuns, como eu, como você, peguem o seu celular e falem a verdade. Porque isso abalou a estrutura do poder que eles eram acostumados para controlar toda a civilização, toda a população brasileira. Uma vergonha essa Rede Globo. O congressman republicano Chris Smith presidiu a audiência que contou com o Michael Schallenberger, com o CEO e founder da Rumble, com o Paulo Figueiredo, e com um outro que é um acadêmico petista. E o que nós vimos foi o seguinte, o Brasil não tem mais liberdade de expressão. O rito sob censura, isso ficou absolutamente esclarecido, é inapelável, não dá para justificar o contrário. Inclusive, a republicana da Flórida, a congressista Maria Salazar, resumiu de forma perfeita a situação. Nós temos um condenado por corrupção na presidência e um operador totalitário na justiça o protegendo, sabe-se lá o motivo, a quem ele serve. Inclusive, ela não tinha sequer conhecimento de que o Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente Lula, foi o chefe desse mesmo Alexandre de Moraes. Imagina se ela tivesse todo o conhecimento em mãos, porque é um grau de promiscuidade, é um grau de abuso de poder, é um grau de confusão entre público e privado. O advogado pessoal do Lula está no STF hoje também. O amigo comunista de longa data, de jornada, Flávio Dino, que era ministro do governo do Lula, também está no STF hoje. Todos eles se protegendo, se ajudando e perseguindo a oposição. Então, é um escândalo, é uma realidade sombria, assustadora e que interessa aos americanos, acima de tudo, porque eles temem que os democratas façam o mesmo aqui nos Estados Unidos. E olha, a julgar pelos congressistas democratas que participaram, todos eles brifados pela turma do PT, que há pouco tempo esteve aqui, a radicalização do partido democrata nos Estados Unidos é algo impressionante. Hoje em dia, nós temos o PSOL tomando conta do partido. Então, a preocupação dos republicanos não é paranoia de conservador reacionário, é apenas a realidade. O Partido Democrata hoje é um partido que, de alguma forma, enaltece até o ramaz. Então, é algo sombrio que está acontecendo e esse tipo de audiência serve para colocar holofote, colocar luz sobre o Brasil, porque o Brasil hoje virou um laboratório, virou o quintal do que está acontecendo no mundo em relação à juristocracia e à censura para calar a direita, que eles chamam sempre de extrema-direita. Espero que isso possa surtir efeitos concretos, mas o primeiro passo é sempre tornar público aquilo que a gente sabe que está acontecendo e que a esquerda tenta ocultar, mascarar. É isso. Saiu agora! Lanchas, avião e drones. Uruguai oferece ajuda ao Rio Grande do Sul, mas governo Lula recusa. O governo do presidente Lula optou por dispensar a oferta de auxílio do Uruguai no resgate das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O governo gaúcho, de Eduardo Leite, havia solicitado apoio às autoridades uruguaias no último sábado, dia 4. O pedido incluía o empréstimo de duas lanchas motorizadas com suas respectivas tripulações, dois drones operados por especialistas uruguaios para a busca de pessoas isoladas em uma região e um avião de transporte Lockheed KC-130 da Hércules, que poderia transportar as lanchas para as áreas afetadas e também auxiliar no transporte de doações humanitárias arrecadadas no Uruguai. Apesar de o governo uruguaio ter dado sinal verde para o empréstimo dos equipamentos, conforme reportagem da Folha de São Paulo, o governo federal brasileiro recusou a oferta, alegando que os equipamentos não eram necessários naquele momento. A matéria diz, recebemos a informação extra-oficial de que o comando operacional no Rio Grande do Sul achou que não era necessário os aviões, afirmou José Henrique Medeiros Pires, secretário executivo do governo do Rio Grande do Sul, em entrevista à Folha. O posicionamento do governo petista, segundo o Ministério da Defesa, a recusa da oferta se deu devido a restrições nas pistas disponíveis para pouso em Porto Alegre. O Ministério destacou que o Brasil já possuía uma aeronave KC-390, que atende às necessidades de transporte, pois é capaz de pousar em pistas menores e transportar cargas mais volumosas. Entretanto, Pires ressaltou que existem outros aeroportos operacionais do Rio Grande do Sul, com condições de receber a aeronave uruguaia. Durante uma audiência no Senado, ele mencionou a oferta do Uruguai e solicitou a agilidade da Agência Brasileira de Cooperação, vinculada ao Ministério das Relações Exteriores para autorizar a entrada das lanchas no Brasil.